Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente ouve um prefeito da região metropolitana, temos o prazer de receber por aqui, prefeito Juninho, da cidade de Mário Campos, inclusive, havíamos dito que ele estava no PSB, mas ele saiu na semana passada, já não é a primeira vez que o prefeito vem aqui ao Café com Política e contou pra gente aqui que saiu do partido. Bom dia, prefeito, bem-vindo, prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Rádio Super. Bom dia, Rodrigo, muito obrigado, bom dia Thalita, bom dia ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez. O prefeito, antes da gente falar de Mário Campos e certamente das dificuldades que que o senhor tem vivido lá, porque ser prefeito nos dias de hoje não tá fácil, vamos falar um pouquinho dessa saída do PSB, porque a gente se acostumou a a ver o senhor nas fileiras do PSB, anunciou o senhor, inclusive o senhor contou pra gente que saiu na semana passada. Eh eh em que termos que que se deu aí essa saída do senhor do PSB depois de alguns anos? Na verdade eu tenho uma afinidade muito grande com o programa do partido, mas com aquela rasteira, vamos dizer assim, que foi passada no Márcio Lacerda e a gente apesar de não ser tão coeso do grupo do Márcio, eu fiquei muito decepcionado com aquilo que aconteceu, né? O Márcio hoje eh certamente seria o nosso governador e a gente tava trabalhando pra isso e infelizmente o partido passou a rasteira. Na verdade já tinha que ter acontecido antes e por comodismo eu acabei ficando mais decepcionado e e agora aproximando essas eh movimentações políticas eu resolvi sair pra poder pensar no novo trajeto, novo caminho, já tô recebendo alguns convites, mas ainda não defini nada. O senhor vai ser, o senhor é pré-candidato à reeleição em Mário Campos? Não, não, né? Eu já fui reeleito, já estou no meu segundo mandato consecutivo. E qual partido o senhor pretendia? Ainda não sei, tamo pensando, recebemos algumas propostas, mas algum partido de centro eh porque eu não sou muito a favor de nenhum extremismo. Pois é, ô ô prefeito e e eu pergunto pro senhor, como é que o senhor tá tocando a sua sucessão no município de Mário Campos? O senhor tá no segundo mandato, é um prefeito que tem uma boa avaliação inclusive da população lá, a gente tem essa essa informação e e muitas vezes não é fácil tocar uma sucessão quando o prefeito é bem avaliado, até porque o prefeito às vezes tem dificuldade de criar alguém que possa sucedê-lo. Como é que tá sendo feito isso? Sem dúvida, acho que até bondade sua falar que eu tô bem avaliado nesse momento tão difícil da política, né? Com com que nós passamos aí da falta de repasso no governo Pimentel realmente sacrificou demais os prefeitos. Mário Campos é uma cidade muito pequena que tem muito poucos recursos, então qualquer coisa que tira faz uma enorme diferença. Então assim, a gente hoje não tem um candidato da gestão eh existem cinco pré-candidatos postos, todos eles eu tenho uma boa relação, então nós estamos analisando ainda o contexto, não tem nada definido ainda, mas acredito que eh lá na frente as coisas vão se estreitar e vão ter menos candidatos, porque por uma cidade que tem aí treze mil eleitores, cinco candidatos, eu acho que é um grande exagero, desnecessário, acho que dá pra poder debater e chegar num consenso melhor, mas eu acho que nosso nosso grupo assim, o meu time lá da gestão provavelmente não vai ter candidatura a prefeito. Prefeito, o senhor falou dessa falta de repasses da antiga gestão do estado que se arrastou também pra atual gestão que tá tentando regularizar a situação com os municípios mineiros. O que que Mário Campos precisou fazer? O que que o senhor precisou abrir mão pra poder eh continuar levando a cidade pra frente pra poder continuar fazendo as ações em Mário Campos? Nossa Thalita, só Deus é que sabe o que que eu passei pra poder manter os salários em dia em Mário Campos, né? Porque na verdade além do da falta de recursos no ICMS houve também um bloqueio do Fundeb e com isso dificultou demais a gente pagar os salários dos professores, que a gente depende desse recurso pra poder pagar os professores. Então eu tive que fechar diversos serviços na cidade, por exemplo, ano passado, até meados do ano passado, nós não tínhamos nenhum especialista na cidade. Nós chegamos a ter dez especialistas. Na saúde? Na saúde, dez especialistas médicos, né? Nós chegamos a ficar sem nenhum especialista, só com os clínicos gerais mesmo. Nós acabamos com a escola de período integral, um projeto maravilhoso que a gente tem lá na cidade, que chama Saberes Integrados, onde as crianças no contraturno vão pra outro espaço e eles lá tem oficinas de várias, várias, várias coisas, como cultura, artesanato, meio ambiente, tantas outras coisas e a gente teve que parar esses projetos que eram assim, projetos importantíssimos, nós desconstruímos tudo isso com essa falta de recursos, demitimos mais de cem pessoas e a gente arrastou eh por esse um ano e meio aí sofrendo bastante, um ano e meio, dois, sofrendo bastante, eu costumo dizer que nós hibernamos, eu fiquei calado, eu acabei com a comunicação da prefeitura, acho que eu cheguei a te comentar isso, não tinha nenhum servidor na comunicação, então assim, a gente apanhava e não tinha ninguém pra responder nas redes sociais, foi, foi terrível, vou dizer sério, assim, foram, foram meses, anos terríveis pra mim, mas graças a Deus agora, eh, como você diz, pelo menos o governador tá repassando no dia a dia os recursos e tem feito uma diferença enorme pra gente, agora nós já temos condições de fazer um trabalho mais digno e atender a comunidade com mais presteza. Esse, esse cenário de causa aí levantado pelo senhor, relatado pelo senhor prefeito, o faz ou o fez em algum momento desistir da vida pública? Hoje eu tô bem desanimado, vou dizer sinceramente, eu quero voltar pra vida privada, né? Meus, meus pais tem empresa, eu quero voltar pra lá, eu não consigo me ver a partir do ano que vem, trabalhando e nada que tenha a ver com órgão público, eu quero um ano, dois, três, quatro sabáticos aí, porque realmente eu tô desgastado, eu tô estafado, porque cê ter a vontade de fazer, e eu sou uma pessoa muito empreendedora, muito dinâmica, modéstia à parte, mas eu gosto de ver as coisas acontecerem e você ter que deixar de fazer, é muito frustrante, né? Então, eu não consigo me ver no momento, é, voltado em alguma coisa da questão política, pública, não, meu desejo mesmo é voltar pra iniciativa privada e tocar, e tomar conta da minha família também, que precisa muito de mim. prefeito, em relação às chuvas que atingiram o estado no início deste ano, nesses, nesses últimos dias, principalmente, Mário Campos é uma cidade, uma região que tem muito agricultor, como que tá a situação por lá? A terra do alface, inclusive. Sim, a terra do alface, nós fomos atingidos em cheio, naturalmente, o que mais nos preocupou nos primeiros momentos foram as famílias, né? Nós temos trinta desabrigados nesse momento e tem tem casas que estão totalmente condenadas e a nossa situação é diferente de outros municípios que já tem uma política de habitação, é, já implementada, né? Vamos, vamos comparar com contagem, a gente vê aí falando, já está preparando e a gente não tem uma estrutura pra poder fornecer casa pra essas pessoas, então, a gente encaminhou elas pro aluguel social e a gente tá acompanhando essas casas, então, tem hoje trinta famílias que estão nessa condição e a gente tá dando todo o apoio necessário, mas realmente é frustrante, você imaginar um pai de família que levou a vida inteira pra construir uma casa, né? A gente lida com isso o tempo inteiro, amanhã mesmo tem uma reunião com a comissão, é, desses moradores e a gente não saber muito o que podemos fazer, temos buscado apoio nos governos estaduais e federais, mas hoje praticamente não tem recurso pra habitação e na agricultura, assim, que é o nosso carro chefe, o nosso grande gerador de emprego, porque nós temos dois nichos na agricultura em Mário Campos, um é a horta mesmo, o agricultor, aquele que põe a mão na terra e o outro é o atravessador, nós temos diversos galpões que o o o agricultor leva o seu produto lá e existe uma pessoa que tem a caminhonete, um caminhão, uma caminhonetinha pequena e e traz pra abastecer a região metropolitana como um todo e aí as duas cadeias foram atingidas, porque hoje nós não temos produto, então é as os os atravessadores estão tendo que buscar em outras regiões e outros estados produto e os agricultores não tem pra vender, então tá um caos generalizado, hoje inclusive tem uma reunião da comissão de agropecuária lá em Mário Campos, eu tô saindo daqui, vou lá receber essa comissão pra gente debater as possíveis soluções pra esse problema que realmente atingiu, houve uma uma chuva de granizo muito forte que danificou totalmente, são folhosas, né? São verduras que realmente são pouco são pouco resistentes e tem muito também estufas que foram totalmente danificadas de hidroponia e de mudas também, então assim, a gente tá muito preocupado com essa situação. O o prefeito logo depois da chuva, coisa de uma semana depois, o presidente Jair Bolsonaro veio a Minas, sobrevoou a a região metropolitana que tinha sido aí devastada pelos temporais, anunciou que o governo disponibilizaria um bilhão de reais pro sudeste. Naquela oportunidade, a gente inclusive trouxe até um pedido aqui do prefeito de Betim, Vitória Mediólica, uma cidade lá pertinho, Mário Campos e e Betim estão ali uma cidade do lado da outra com o prefeito fazendo o pedido de que fosse desburocratizado acesso a a a esses recursos e ontem nós já trouxemos aqui a reclamação, a grita de alguns prefeitos aqui de Minas Gerais dizendo que olha não não serviu muito esse apelo não porque a burocracia permanece, a gente não tem dinheiro pra poder melhorar, reconstruir a a a parte das cidades ali onde onde houve os problemas ocasionados pela chuva. Mário Campos tá sentindo isso também? O senhor também sente essa dificuldade e a burocracia na liberação dessas verbas? Sem dúvida nenhuma, existe um sistema né? Que a gente enviou o coordenador da defesa civil da cidade pra poder fazer o curso de três dias, ele entendeu bastante, nós já conseguimos lançar tudo, mas olha pra você ver quantos dias que já se passaram e até hoje, pelo que eu tenho de informação, nenhum prefeito recebeu um centavo sequer. Então isso é muito preocupante, eu acho que primeiro tinha que liberar o recurso e fazer um controle dos gastos desse recurso. Realmente tá excessivamente burocrático, mas Mário Campos conseguiu cumprir todas as todas as etapas e nós estamos na fila dos primeiros, das primeiras cidades como Betinho também tá lá inclusa, né? Ontem mesmo o status foi atualizado e a gente tem a expectativa de que pelo menos isso seja liberado o quanto antes, porque tem vias em Mário Campos que estão intransitáveis, nós dependemos desse recurso pra poder resolver, porque com caixa da prefeitura é impossível, né? E são questões graves, não são questões muito simples, mas realmente é muito burocrático, eu achei que quando o presidente anunciou isso, eu falei, vai ser uma boa saída pra gente e achei que ia ser muito rápido, ia ser bem mais simples e depois essa burocracia seria pra prestar contas, não pra poder captar o recurso e tá sendo o contrário. O Mediólio tá corretíssimo na colocação dele e a gente tá, faz coro junto com ele pra solicitar que seja desburocratizada essa situação. Em relação à tragédia da Vale em Brumadinho, Mário Campos também teve uma parte que foi atingida quase, mais de um ano depois, né? É, completados aí no, completado no dia vinte e cinco de janeiro, como que a cidade foi assistida ou não foi assistida pela Vale? É, é, a nossa cidade foi a segunda com maior problema, depois de Brumadinho com certeza nós perdemos vinte pessoas na tragédia, tinha vinte moradores de Mário Campos, então assim, foi, foi trágico. Dizer que a Vale não fez nada, eu tô sendo mentiroso, mas realmente tem que, tem que ser muito mais. É lógico que o Ministério Público tá tocando esse processo, eles estão buscando uma solução, estudos mais adequados pra ser apresentado no processo e aí acredito eu que vai vir uma restituição que faça o mínimo de reparação, né? De tudo que foi causado, que a agricultura de Mário Campos também ficou totalmente desestruturada após o impacto, porque muitos agricultores utilizavam o Rio Paropeba pra poder irrigar as hortas e também as pessoas acreditavam que a a horta, as hortaliças de Mário Campos estavam contaminadas e graças a Deus isso nunca aconteceu, até porque foram abastecidos os agricultores que abasteciam com o Rio Paropeba foram abastecidos com caminhão pipa, mas a Vale já liberou alguns recursos emergenciais pra cidade e nada mais. Existem muita especulação, muita conversa, mas até hoje assim nada que chegue perto daquilo que é necessário pra restituir a dignidade da nossa cidade, né? A morte de pessoas nada vai pagar, mas pelo menos o impacto econômico que foi causado eu acho que precisa de um investimento muito grande e existem apenas especulações até o momento a gente não tem nada definido, o Vitório Medioli que é o prefeito de Betim tá liderando uma comissão eh de prefeitos na busca desses recursos, já fomos em vários órgãos, inclusive no governador nós tivemos lá há uns quinze dias atrás quando fomos tratar dessas questões da chuva, fomos pedir essa desburocratização que nós estávamos dizendo, o Medioli solicitou isso mais uma vez pro governador e nós prefeitos que estávamos lá da da bacia fizemos coro também, mas até hoje a gente não viu nada significativo pra pra que possa resolver a situação. Hoje é que a a gente consegue lá manter alguns médicos com recurso que ela enviou principalmente psiquiatras e psicólogos porque a cidade está doente mentalmente, né? Todo mundo sofrendo porque são uma cidade muito pequena e todo mundo conhece todo mundo, então a gente conhece as famílias, as escolas, as crianças, todo mundo ficou abalado eh eh com a situação que aconteceu e realmente a gente tem uma expectativa que a Vale juntamente com a justiça entre um acordo pra tão breve, tão logo a gente possa fazer algumas coisas que de certa forma recompensa a cidade por todos os danos que foram causados. Hora do bate pronto. No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. São perguntas objetivas com respostas também objetivas, combinado prefeito? Combinado. Pra começar a chuva em Mário Campos. Um desastre. A promessa de dinheiro do governo federal. Muito burocrática. Planejamento urbano. Necessário. Relação com o governador Romeu Zema. Muito boa, tô feliz com ele. O governo Bolsonaro. Ainda não 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 conseguiu me convencer. Candidato a deputado em dois mil vinte e dois? Não. Prefeito Juninho de Mário Campos que estava até semana passada no PSB foi nosso convidado de hoje aqui no café com política. Prefeito gostaria de agradecer a sua visita foi um prazer recebê-lo. Obrigado. Eu que agradeço a todos vocês e peço a Deus que ilumine nossos passos lá que a gente possa concluir essa gestão da melhor forma possível entregando uma boa cidade pro próximo prefeito pra ele poder também né fazer um bom trabalho que Deus abençoe a cabeça do eleitorado que escolha o melhor pra cidade. Obrigado.